Fala aí meus queridos! Tudo Trunks? Aqui TudoTranquilo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Cara do Teito! Bom, meus queridos, esse vídeo aqui é uma, vamos dizer assim, um plantão da Globo, uma versão extraordinária aqui, porque hoje o mundo da tecnologia, principalmente o mundo Linux, foi surpreendido por uma notícia que deixou todo mundo meio assim, opa, mas como assim? A organização Gintu Linux soltou um comunicado, um ofício falando que a sua conta no GitHub foi hackeada, isso mesmo meus queridos, ela soltou um comunicado hoje, vou deixar os links todos aqui na descrição, então todo o código que ela estava ali postado, ainda está comprometido, Então, segundo o... a carta não, o ofício que está no site, fala que entre ontem e hoje, a sua conta no GitHub foi hackeada, e o código dela, vou até ler aqui o que aconteceu de fato, que as árvores, né, Postage e o Moose LDev, né, foram trocadas por versões maliciosas, né, das suas e-builds. O que são e-builds? São scripts, né, no Bash que automatiza e até compila algumas instalações de programas e softwares e afins, né. E a própria Gintu já falou que recuperou a conta, mas ainda não sabe o tamanho do estrago, né, então se você é utilizado de Gintu e está aqui no meu canal, não baixe nada pelo GitHub, e sim pelo site oficial da distribuição, né, então, enquanto elas não tiverem uma posição, e falam, não, ó, está tudo bem, pode voltar a baixar lá, só baixem no site oficial. Tá bom, meus queridos? Eu queria trazer esse vídeo rapidinho aqui pra dar essa notícia aí que surgiu praticamente de última hora, tá bom? E já não esquece aquele ritual básico aqui do canal, beleza? Se você é novo no canal, se inscreva-se todos aqui no canal, beleza? Já deixa o seu joinha, se já é velho de guerra, já deixa o seu like, compartilha nas redes sociais, beleza? E as minhas redes sociais vão estar aqui no primeiro comentário do vídeo, beleza, meus queridos? Espero ter gostado do vídeo, até uma próxima, aquele abraço e tchau!